Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham aqui o canal Alternativos Bahia News e o Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, surgindo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês ficam sabendo aqui no nosso canal. E por falar em novidade, olha só, novas atualizações acabam de sair para todos esses modelos e agora eles terão mais uma opção de SKS, mais um satélite aí para case disponível para todos esses modelos. Lançaram agora essas novas atualizações, estão quentinhas, eu vou deixar todas elas no comentário, aí caso vocês tenham esses respectivos modelos que eu já vou apresentar, tratar de baixar e atualizar. Só que antes eu já peço a você aí que deixe aquele joinha, seu like, caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos lá então direto ao assunto. Pessoal, novas atualizações acabam de sair para toda essa linha, tá? Eu fui informado agora há pouco, inclusive eu vou mostrar para vocês que eu falei uns modelos, porém, eles disseram que são todos, todos vão receber atualização com mais uma opção de SKS. Veja lá. Olha só, acaba de sair novas atualizações para todos esses modelos que eu vou mostrar. Primeiro eu começo com a Mi Bossat. Novas atualizações para o M3 com o 58W, novo satélite de case aí disponível, o M2 recebeu atualização, o M1 também com o 58W, agora o servidor Team Ghost tem o 58W disponível para as case. O 3001 da Mi Bossat também recebeu essa atualização com o 58W presente, o 2001 também, pela mesma forma, ganha atualização aí do servidor Team Ghost com o 58W. Audi Sat, pessoal, K40 também recebe atualização agora presente, o 58W satélite para case, tá? Então todos os modelos da Audi Sat vão estar recebendo aí novas atualizações agora presente, o 58W como satélite também para case, tá certo? Então é isso, eu vou deixar todas elas no comentário. Acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo.